Um, dois, três... Se desfez dos adereços e se vestir de lua Se banhou de purpurina ainda na concentração Padecer no anonimato despertou os seus desejos E lotada de alegria se entregou a multidão Não sabia o samba enredo, mas sorrir sabia até de cor Uma flor recém-formada, atribida, linda e sensual Sob o olhar dos refletores sempre doce imaginava Um imenso pó de funk, só que era carnaval Quanto mais a morena banqueava A galera em São Tecira queria mais A morena enlouqueceu a bateria E a cadência foi ficando pra trás Mas quanto mais a morena banqueava A galera em São Tecira queria mais Pedia mais a morena enlouqueceu a bateria E a cadência foi ficando pra trás Tamborim se desencontra enquanto o surdo atravessava Foi-se os pontos da escola no quesito de harmonia Pois até o mestre-sala e a comissão de frente Se renderam aos poucos passos que a morena introduzia Momentaneamente cega pelos flechos da ilusão Mas o corpo de passista para a fama debutou Nem pensou quando falava pra uma rede de TV Que foi por causa dela que a escola não ganhou Quanto mais a morena banqueava A galera em São Tecira queria mais Quanto mais a morena enlouqueceu a bateria E a cadência foi ficando pra trás Quanto mais a morena enlouqueceu a bateria Quanto mais a morena banqueava 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 A galera em São Tecira queria mais Queria mais, metia mais A morena enlouqueceu a bateria E a cadência foi ficando pra trás 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 Obrigado.